Gente, achei o lugar que eu achei por acaso, vim aqui só uma vez, acho que tem um mês, mas não deu para filmar. Não sei por que eu fiquei tão interessada nesse lugar aqui. Falei, uma outra hora eu filmo. É esse lugar aqui, gente, que quase ninguém deve conhecer também Itajubá. E eu tenho uma escadaria aqui. Uma outra escadaria aqui também. Ah, eu sei por que eu não filmei, eu estou lembrando. Aqui tinha bastante, foi num sábado e aí tinha uma galera que estava se divertindo, então fica chato filmar, né? É um lugar diferente de Itajubá. Esses vídeos que eu faço também, gente, é para me eternizar minhas aventuras, para depois eu ver também, entendeu? Então é isso aí, achei o lugar, está registrado, está gravado. Um feliz domingo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.